A atriz e modelo Natalia Dio sempre encantou a galera com sua beleza única, seu olhar sedutor e seu talento de atuação. A loira ganhou o coração e a admiração do público e mesmo fora das telinhas continua ganhando fãs. Em suas redes sociais, a gata abusa de toda sua beleza, charme e sensualidade, exibindo todo o seu poder de sedução. Confira agora alguns cliques desta gata. Aproveite pra já deixar o seu like no vídeo. Tchau, tchau. E você, o que acha de Natalia Dio? Diz aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Confira também nossa playlist sobre as celebridades mais gatas do Brasil. Um grande abraço e até mais!